E Patinga e Flamengo em Minas. O rubro negro tem o melhor ataque do campeonato. Por isso, pode se dar ao luxo de perder esse gol. Marcinho, um dos artilheiros do Brasileirão. Leonardo Moura tentou de longe. No rebote, Juan marcou. Flamengo 1 a 0. Ibsen olhou, mediu, chutou. Golaço daqueles que o goleiro nada pode fazer. O Ipatinga diminuiu na insistência. Bruno defendeu, Ibsen salvou na linha e Thiago Vieira conseguiu. De letra, 2 a 1. No finzinho, Cleberson fez o terceiro. Flamengo líder 3 e Patinga 1. Quai, seu app de vídeos curtos.